Eu escutei algo muito interessante aqui, o Soriano, ele é um cara que tem uma relação profunda com o Brasil, ele por exemplo, ele conta no livro dele, A Bola Não Entra Por Acaso, que a final entre São Paulo e Barcelona do Mundial Interclubes que o São Paulo ganha, São Paulo do Raí, ele escuta, acho que no rádio, ou uma transmissão de TV, não me lembro direito, mas em São Paulo, que ele trabalhava na época no Brasil de vez em quando, ele tinha um escritório em São Paulo da empresa que ele trabalhava, enfim, é um cara que fala português, que foi presencialmente para o anúncio do acordo com o Bahia em Salvador e que recentemente, quando o Bahia aqui esteve, fez basicamente uma preeleção ali para a delegação que veio do Bahia, explicando o quanto que o clube é importante para o organograma do Manchester City. O que eu escutei, eu acho um ponto interessante, Beckler, é ele falando que, na verdade, isso não está em vídeo, mas eu escutei alguém dizendo que ele falou internamente, que ele sente que o Bahia é o único do grupo que ele pode tentar conseguir fazer o que fez com o Manchester City na Inglaterra. O que você acha quando você ouve isso? Eu acho coerente, eu acho que dá, porque se você pega o Manchester City antes do grupo, era um clube que tinha ganhado torneios aqui e ali, tinha ganhado, acho que um campeonato inglês tinha chegado a ganhar nos anos 60, alguma coisa assim, não tinha? Eram duas taças, se não me engano. Duas taças, né? É, porque o primeiro campeonato inglês já é o do Agüero, né? Já é o do Agüero. Isso. Então ele tinha ganhado um torneio aqui e ali, o Bahia já ganhou até mais, mas era um clube em baixa, com um orçamento muito menor do que o do Manchester United, por exemplo, seu rival de cidade, muito menor do que o Chelsea naquela altura, menor do que o Arsenal naquela altura também, o Liverpool também não passava pelos seus melhores dias já. E ele conseguiu fazer com que esse clube, em quatro anos, de 2008 a 2012, evoluísse, as primeiras contratações encorparam o time, se a gente pega o time de 2012 que ganha já é bem diferente dos jogadores que ali estão, chegou o Elano, chegou o Zabaleta, chegou o Jô, naquele primeiro momento ao The Bayor, ao Manchester City, e depois o time do Agüero, do Balotelli, do Milner, já é um outro time. Em quatro anos ele consegue ganhar, injetando muito dinheiro, as regras de fair play eram bem diferentes e tal, ganha, continua brigando, 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 sempre por ali, até se tornar o que é hoje. Eu não acho que o Bahia vai começar daqui a 15 anos ganhar seis brasileiros, cinco brasileiros de seis, mas eu acho que contratando com sentido, sem fiscalização tiver play financeiro, ele pode e daqui a pouco está brigando, porque tem um cenário bastante parecido com o que o City teve pela frente lá de primeira parte do século XXI, até o que a gente tem agora, já depois de 23 anos.